Oi pessoal tudo bem? Eu me chamo Daniel e sou do canal Futuro Agrônomo. No vídeo de hoje enviado pelo meu amigo Otávio lá de São Paulo, a gente vai mostrar o manejo orgânico que ele fez em duas jabuticabeiras pessoal, duas jabuticabeiras. Ele fez um manejo monfis completo, tá? E se você acompanha esse vídeo até o final você vai saber o que ele usou, como ele usou e quando ele utilizou nessas duas jabuticabeiras para ter esse resultado impressionante que ele teve. Então se você não é inscrito se inscreve no canal, já deixa aquele likezinho e compartilha com quem também quer ter o resultado que o Otávio teve. Bora pro vídeo então pessoal, vem comigo. Depois só foi aplicação mensal, só isso. Não fiz mais nada além disso. Tem história aqui, hein? Então vamos lá. Isso aqui é árvore de uns 80 anos. aqui eu coloco o ninho fértil nessa base. Foi feito isso. E o resultado é esse aqui. Vamos para a outra árvore. Marião, dá um oi aqui para a turma, Marião. E aí Marião, tudo bom? E aí tá o Pebinha, da direita para a esquerda e o Marião. companheiro. Pessoal, olha isso aqui. O mesmo manejo. Há um ano passado eu fiz aplicação só nesta árvore de minho fértil e brutal. E na irmã dela eu não fiz. Então o que aconteceu? Esta deu uma baita de uma florada e esta aqui ela não deu a mesma carga. Claro que pega um pouco de brutal na pulverização, né? De deriva. Mas a diferença foi grande. Vou ver se eu acho esse vídeo para mostrar depois. essa coisa. Esse ano ficamos com dó. Não, vamos aplicar nas duas. Infelizmente, gente, eu não trepo mais. O ano passado colhendo aqui jabuticaba, eu escorreguei. Dei mau jeito lá em cima. É uma árvore que vai a cinco metros. Dei mau jeito no ombro. Na hora eu não senti nada, mas no outro dia não levantava da cama. Hoje eu não levanto o braço. É isso aí. Então esse é o manejo aqui, ó. Muito simples. Jabuticaba sempre nos surpreende. Essa é a segunda florada deste ano. As abelhas estão aqui fazendo o seu trabalho. O som aqui é muito agradável. De manhã isso aqui parece que tinha um avião aqui dentro. Show, show, show de bola. Então, pessoal, a gente vem trabalhando com esse produto já há uns cinco anos. Eu trabalho com esse produto. Tanto nas videiras, quanto nas flores, orquídeas. A goiabeira está linda. O pêssego está lindo. E ele potencializa a ação dos outros produtos. Então você tem uma economia, tanto na aplicação, quanto no tempo. Hoje o tempo custa muito. Então, é um trabalho que está aí, mais uma vez, mudando essa alegria. Era uma jabuticabeira que ela deixou de produzir a partir do momento que a tia cimentou aqui. Quando a tia fez o cimentado, ela começou a minguar. Dar umas jabuticaba pequenininhas, sem sabor. E aí falei, vamos fazer um trabalho com o minho fértil e o brutal. E o resultado foi muito bom. E esse ano vão ser as duas. Certo? Um abraço para todo mundo aí. Ok? Tchau. Marião, dá tchau aqui para o pessoal. Beba! Beba! Gato, 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 gato. Aí, pega. Só esperando essa jabuticaba, hein? Fica com Deus, todo mundo. Amém. Beba! Seis que ele tá com os cuadro-uje. Ficina com toda todas as limite? Legenda Adriana Zanotto